A exposição de Volta ao Pago, do artista visual e designer de produtos Léo Pontes, está aberta para visitação no piso L2 do Pago. A mostra é uma jornada de auto-reflexão, uma pesquisa sobre como o ambiente urbano influencia a nossa identidade dentro de um contexto social. Cada peça visual é como uma jornada em si, uma busca interior, que conduz o espectador a refletir sobre a construção de identidade e pertencimento. Vem para o parque e visite a exposição de Volta ao Pago, na Parque Gallery do Piso L2. Música